Foram basicamente 29 vendas, por cada venda eu ganhei de comissão R$ 46,39 totalizando R$ 1.345,31 em 7 dias e eu vou te provar esse resultado na plataforma no final desse vídeo E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o João, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te passar uma super estratégia utilizando o YouTube Shorts que nada mais é do que a nova ferramenta de vídeos curtos do YouTube como se fosse o TikTok Cara, essa atualização já teve algum tempo no YouTube só que eu estava testando, eu não posso trazer qualquer coisa aqui para vocês eu estava vendo se a minha estratégia realmente funcionava, se realmente dava certo e hoje eu posso trazer aqui para vocês algo que realmente funciona Você lembra que no começo do YouTube era muito fácil você ganhar views, ganhar inscritos era muito mais fácil, porque o YouTube estava começando e está acontecendo a mesma coisa com o YouTube Shorts porque é uma nova plataforma, o YouTube quer pessoas novas, criadores novos então ele divulga mais e está muito fácil você ganhar views e inscritos se você fizer da maneira correta Eu fiz uma live mês passado, passando essa estratégia para a galera que me segue no Insta entendeu? Então é muito importante você me seguir no Insta porque do nada eu faço uma live ou envio um e-mail para quem está me seguindo lá com uma super estratégia então me acompanha sempre os meus stories lá basicamente quem viu a live já está aplicando e você que não viu a live, eu estou fazendo esse vídeo aqui agora explicando na prática passo a passo Rapaziada, não copia ao pé da letra seja criativo se você copiar, todo mundo vai fazer igual e ninguém vai ter resultado usa isso como um rascunho para você aplicar no seu negócio então chega de enrolação, deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante para mim que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo e deixa nos comentários o que você achou do vídeo que eu vou ler e responder todos então vamos lá Rapaziada, esse aqui é o YouTube Shorts nada mais é do que vídeos curtos como se fosse o TikTok e por que eu estou passando essa estratégia para vocês? cara, porque com esses tipos de vídeos você consegue inscritos e visualizações muito rápido ó, como vocês podem ver tem vídeos aqui de um dia com 100 mil 70, 90, 300 mil cara, e tem muito canal pequeno no meio desses vídeos curtos, desses shorts tem muito canal pequeno que está fazendo um milhão de views tem vários tipos de nichos e pessoas fazendo milhares de visualizações porque o YouTube ele quer expandir e crescer esse tipo de vídeo então, como funciona a estratégia? a gente vai produzir shorts só que diferente a gente vai produzir shorts nichados shorts de nicho como que funciona, cara? ó, esse aqui é um canal de emagrecimento meu faz dois anos que eu não posto vídeos aqui é um canal meu de teste só entendeu? como vocês podem ver tem um vídeo de 100 mil e eu vou dar esse canal como exemplo ó, como vocês podem ver esse canal aqui é do nicho de emagrecimento e só tem vídeos ensinando a emagrecer certo? o primeiro passo é você escolher uma palavra-chave principal eu vou explicar aqui pra vocês ó ó, esse meu canal é de emagrecimento emagrecimento emagrecimento, certo? qual um sub nicho de emagrecimento? perder barriga outro sub nicho é de emagrecimento emagrecer o rosto e por aí vai por exemplo esse seu nicho é de flores ó, flores qual um sub nicho de flores? é como cuidar como cuidar de rosas como plantar rosas ó se o seu canal por exemplo é do nicho de animais animais ó animais é um sub nicho de animais como fazer o cachorro ó parar de later então cara é cada nicho tem vários sub nichos que você vai produzir conteúdo então aqui eu só citei dois aqui também aqui também aqui um só entendeu? então tem vários sub nichos que você vai produzir conteúdo se é um canal de bolo por exemplo você vai produzir vídeos como fazer bolo de cenoura como fazer bolo de fubá etc entendeu? então cara isso aqui seria as palavras-chave principais ó palavras-chave principais ó esse meu canal é de emagrecimento então vamos pesquisar aqui ó como perder barriga pra gente ver se tem busca vamos ver se tem busca como perder barriga vamos ver se tem busca ó rapaziada a palavra-chave tem busca então você vai escolher o seu canal de nicho vai pegar uma palavra-chave tá vendo? uma palavra-chave vai ver se ela tem busca ó tem busca ó só que você vai fazer o que? você vai pegar a cauda longa ó uma palavra-chave mais grande possível de até quatro palavras ou mais ó isso aqui é uma palavra-chave cauda longa entendeu? isso aqui é uma palavra-chave curta ó cauda longa entendeu? então aqui a gente achou a nossa palavra-chave principal ó como perder barriga urgente em três dias tá vendo? essa aqui é a nossa palavra-chave principal como perder barriga urgente em três dias então repetindo recapitulando cara ó se o seu nicho é de flores você vai pesquisar a palavra-chave do seu nicho e vai escolher uma palavra-chave só vai ver se ela tem busca aqui no Neipetel se ela tiver busca você escolhe ela e se tiver uma palavra-chave relacionada a ela cauda longa você usa entendeu? se não tiver você usa ela curta mas se tiver escolhe uma cauda longa ó então a nossa palavra-chave é essa aqui rapaziada repetindo é um exemplo você vai aplicar isso no seu nicho no seu canal de nicho certo? ó essa palavra-chave aqui e o que que você vai fazer? você vai começar a produzir shorts pra palavra-chave que você escolheu aqui a gente tem como exemplo ó essa foi a palavra-chave principal que a gente escolheu certo? essa palavra-chave aqui você vai começar a produzir shorts pra essa palavra aqui por exemplo como perder barriga e você vai começar a fazer shorts de dicas ó focado nessa palavra aqui ó como perder barriga urgente em 3 dias no primeiro shorts você vai dar uma dica ó então a palavra-chave é como perder barriga urgente em 3 dias você vai fazer shorts focado nessa palavra-chave então você vai fazer o primeiro shorts o seguinte pra você perder barriga em 3 dias você precisa correr porque corrida fazer corrida é saudável e você vai falar sobre correr nesse shorts entendeu? no segundo mesma coisa ó você vai dar uma segunda dica é pra você perder barriga urgente você tem que fazer natação porque a natação ajuda nananana você só fala de natação tá vendo esses shorts aqui no terceiro mesma coisa é pra você perder barriga você tem que andar de bicicleta porque andar de bicicleta faz bem nananana entendeu? então você vai dar uma dica em cada shorts entendeu? eu aconselho a ter 7 shorts focado numa palavra-chave só entendeu? então você vai dar uma dica em cada shorts entendeu? e vai upar no youtube vai upar no youtube esses vídeos curtos aqui tá vendo? vai upar no youtube focado nessa palavra-chave entendeu? então eu vou fazer pra vocês na prática que vocês vão entender agora eu vou ensinar pra vocês como enviar um shorts pro youtube são vídeos de até 30 segundos na vertical eu vou aqui enviar vídeos vou escolher o vídeo aqui rapaziada eu tô usando como exemplo então você vai focar na palavra-chave e vai começar a produzir shorts pra ela entendeu? então essa aqui iria ser a dica número 1 entendeu? que é correr você iria gravar com o seu celular na vertical e dar a primeira dica entendeu? focado naquela palavra-chave seria começar pra você perder barriga urgente em 3 dias você tem que correr então esse aqui como exemplo seria a dica número 1 entendeu? então repetindo você iria gravar no seu celular não iria estar assim entendeu? você iria gravar com o seu rosto falando e dando uma dica dando conteúdo entendeu? eu só coloquei assim pra ficar como exemplo ó, enviei pro youtube entendeu? enviei aqui pro youtube a nossa palavra-chave principal é essa a nossa primeira dica é correr então seria colocar assim ó copiar ó correr ajuda a perder barriga entendeu? correr ajuda a perder barriga agora presta atenção seria aqui embaixo ó não é conteúdo iria aqui embaixo ó iria criar uma playlist nova playlist ó título você iria usar a palavra-chave principal ó a palavra-chave principal tá vendo? colei criei ó e nessa playlist aqui tá vendo? ó com a palavra-chave principal você iria colocar todos esses shorts aqui com dicas focado nessa palavra-chave entendeu? ó todos eles então tá a dica número 1 aqui tá vendo? a dica número 1 aqui seria você seria o seu vídeo entendeu? que você gravou aqui eu só dei como exemplo tá vendo? ó eu só dei como exemplo aqui seria um vídeo que você gravou com seu celular dando dando a dica de até 30 segundos tá vendo? na vertical e você ia colocar na frente aqui ó a hashtag shorts ó rapaziada então ficou assim ó correr ajuda a perder barriga esse seria o nosso primeira dica focado naquela palavra-chave nessa palavra-chave aqui ó tá vendo? então a gente iria enviar a segunda dica vamos enviar a segunda dica aqui ó então vamos lá qual que é a dica 2? natação eu ia colocar natação ó natação ajuda a perder barriga rapaziada repetindo eu tô dando um exemplo o vídeo você iria gravar com o seu celular na vertical entendeu? dando uma dica pra palavra a chave principal que você escolheu no mínimo 7 dicas você ia fazer shorts tipo 7 shorts focado nessa palavra chave que você escolheu ó natação ajuda a perder barriga hashtag shorts entendeu? aí nesse aqui você só iria falar sobre natação então natação ajuda a perder barriga nananana certo? aí você ia selecionar aqui ó ó a palavra a chave principal que a gente escolheu concluído não não é conteúdo pra crianças vamos dar um próximo ó rapaziada já temos dois ó o número 1 o número 2 correr ajuda a perder barriga natação ajuda a perder barriga focado nessa palavra a chave principal aqui vamos enviar o 3 eu tô dando um exemplo no mínimo você faz umas 7 8 dicas vamos lá dica 3 qual que é? bicicleta entendeu? então mais uma dica pra perder barriga deixa eu ver vamos lá andar de bicicleta ajuda a perder barriga você desce aqui pra baixo ó seleciona a palavra chave concluído não ó vamos esperar carregar carregou próximo público publicar ó rapaziada eu só coloquei 3 dicas aqui pra dar como exemplo mas você iria gravar seu rosto na vertical iria falar sobre o tema 1 que é correr ajuda a perder barriga natação ajuda a perder barriga andar de bicicleta ajuda a perder barriga isso no seu nicho entendeu? por exemplo o seu nicho é de de flores como cuidar de rosas você ia dar a dica 1 de como cuidar de rosas ah tem que usar a terra tal a dica 2 ah tem que usar o vaso tal a dica 3 ah tem que usar o adubo tal entendeu? não sei e até a dica 7 você iria você iria basicamente fazer 7 dicas entendeu? rapaziada não é pra vender com shorts porque você vai usar eles pra atrair público e audiência segmentada entendeu? você vai estar fazendo aqui ó shorts de nicho entendeu? então você vai estar atraindo pessoas muito mais fácil o seu canal vai crescer muito mais fácil qual o próximo passo? você vai vir aqui ó personalizar o canal ó adicionar sessão ó uma playlist e a gente vai selecionar como perder barriga em 3 dias ó foi adicionado vamos publicar ó rapaziada a nossa palavra e a chave tá aqui e as dicas pra essa palavra e a chave tá todas aqui embaixo em vídeos curtos entendeu? em vídeos curtos então a pessoa que acessar o seu canal na busca pra lista aparece também ela clicou no primeiro ela vai vendo os vídeos curtos focado nessa palavra e a chave principal mas não acabou ainda agora que vem o pulo do gato então vamos lá você enviou os shorts focado em uma palavra e a chave só principal entendeu? você deu as dicas entendeu? cara dá no mínimo 9 7 9 entendeu? o que que você vai fazer depois que você postou todos esses shorts com essas dicas você deixa alguns dias e depois o que você vai fazer você vai juntar todos esses shorts e vai fazer um vídeo só com essa palavra e a chave aqui entendeu? ó repetindo ó tá vendo? isso aqui são shorts não é um vídeo normal são vídeos curtos são shorts entendeu? vídeos curtos depois que você enviou as suas dicas focado em uma palavra e a chave só você vai juntar todos esses shorts e fazer um vídeo só com eles entendeu? e vai enviar com essa palavra e a chave aqui vou te mostrar agora ó rapaziada aqui eu juntei todos os shorts que eu fiz em um vídeo só então cada shorts tem 30 segundos ficou um vídeo de 1 minuto e 29 se você faz 7 shorts por exemplo vai ficar um vídeo de 4, 5 minutos aí você vai poder monetizar esse vídeo e vender nesse vídeo porque os shorts separados no seu canal vai atrair público e audiência porque é a plataforma que o youtube tá divulgando e quer que você produza entendeu? eu juntei os vídeos aqui ó você vai juntar a dica 1 a dica 2 a dica 3 em um único vídeo entendeu? você vai juntar em um único vídeo e você vai colocar o nome desse vídeo que você juntou todos esses shorts ó com a palavra chave principal então essa palavra chave principal que tem busca ó a gente vem aqui renomia o vídeo que você juntou todos esses shorts aí você fala pra mim ah cara mas reenviar vídeo do youtube ele não vai ranquear e não sei cara quando o vídeo é seu é do seu canal você pode enviar quantas vezes você quiser entendeu? você não pode pegar vídeo dos outros e reenviar quando o vídeo é seu você pode reenviar entendeu? e cara o conteúdo tem que ser original não dá pra você baixar da internet de outro site porque o youtube vai derrubar o seu canal entendeu? o youtube short não aceita vídeo copiado vídeo de outro lugar tem que ligar a câmera do celular e produzir não tem outro jeito entendeu? ó rapaziada colei a palavra e a chave aqui vou em propriedades tá vendo? ó do conteúdo aqui ó vou em detalhes ó colar colar e vou enviar pro youtube vamos lá enviar pro youtube então rapaziada esse vídeo aqui é a junção de todos os shorts focado nessa palavra chave principal entendeu? são todos os shorts juntos entendeu? porque os shorts eles vão dar é... inscritos e views pro seu canal muito mais rápido entendeu? e vai ranquear esse vídeo aqui entendeu? e rapaziada é nesse vídeo aqui que você vai ganhar dinheiro que você vai poder monetizar e que você vai poder vender como afiliado ó os links aqui você viu no shorts que eu enviei tinha links embaixo mas não vai vender porque ninguém vai olhar a descrição do shorts ninguém olha a descrição do shorts entendeu? as pessoas só olham a descrição de vídeos longos os do shorts são vídeos curtos ela só vai passar pra cima vai ser outro tipo de usuário que vai usar o shorts entendeu? e rapaziada nesse vídeo depois que você juntar todos os shorts no final você faz uma chamada pra ação você faz mais um short nele entendeu? você faz mais um vidinho coloca mais um vídeo seu falando pra pessoa ir na descrição que você tem um produto na descrição então repetindo você junta os shorts faz um vídeo só vai ficar um vídeo longo e no final desse vídeo você faz um vídeo curto seu pedindo pras pessoas ir na descrição pra pessoa comprar um produto mas só nesse vídeo aqui entendeu? nesse vídeo longo no shorts é só pra você atrair views e audiência entendeu? então quando o seu shorts atrair views e audiência você posta esse vídeo aqui que essas pessoas que se inscreveram no seu canal essas pessoas que viram seus outros vídeos elas vão ver esse vídeo aqui novamente e vai ranquear esse vídeo aqui porque ele já vai começar com views já que você já vai ter inscritos e views por conta que você postou por conta dos seus shorts então vamos lá o que a gente fez a gente começou a produzir shorts focado numa palavra-chave só que nesse caso foi essa palavra-chave aqui aí você vai escolher a palavra-chave do seu nicho aí não vai copiar o que eu tô fazendo aqui pra emagrecimento que não vai dar certo todo mundo vai fazer igual entendeu? a gente começou a produzir ó ó shorts focado nessa palavra-chave aqui aí a gente criou uma playlist e colocou todas as dicas focadas nessa mesma palavra-chave aí a gente juntou todos esses shorts esses vídeos curtos e fez um vídeo só tá vendo? que tá 1 minuto e 42 foi a junção dos 3 vídeos você vai fazer um vídeo só e postar no YouTube e é nesse vídeo aqui que você vai vender é nesse vídeo que você vai colocar um produto na descrição é nesse vídeo que você vai monetizar aí você fala pra mim ah mas é um vídeo reenviado o YouTube aceita cara quando o vídeo é você que produziu você pode fazer o que você quiser reenviar quantas vezes quiser juntar cortar quando o vídeo é o conteúdo original seu você pode fazer o que você quiser e rapaziada não pode ser vídeo de terceiro vídeo sem direitos autorais tem que ser um vídeo seu que você produz então você liga a câmera do seu celular grava a dica 1 dica 2 dica 3 dica 4 dica 5 dica 6 dica 7 posta em formato de shorts entendeu? focado numa palavra chave só cria a playlist tá vendo? cria a playlist ó com a palavra chave principal depois você junta todos eles e envia como um vídeo só porque os shorts vão atrair escritos e visualizações bem muito rápidos entendeu? muito rápido os shorts vai atrair e vai fazer esse vídeo seu aqui ó ranquear muito mais rápido entendeu? e é nesse vídeo que você vai vender e é esse vídeo aqui que você vai monetizar e lembrando cara é aqui tá verde dica 1 dica 4 é porque é exemplo aqui seria você a sua cara aqui a sua gravação entendeu? então rapaziada espero que vocês tenham gostado e entendido eu sei que é meio complicado entender isso mas eu tenho certeza que vocês vão entender e não copia usa isso no seu negócio no seu canal de nicho no seu canal que você tá crescendo aí porque vai ser muito mais fácil o seu canal crescer produzindo shorts entendeu? e foi assim que eu fiz esse valor de 1.300 reais aí em 7 dias foi usando essa estratégia aqui que eu poderia tá vendendo ela poderia vender ela mas eu prefiro dar ela de graça entendeu? então rapaziada meu treinamento tá pra sair esse ano aí ó tem algum serviço que eu contrato no Fiverr pra ranquear meus vídeos entendeu? que são backlinks o que são backlinks? imagine que você tenha um site você tem 50 sites de autoridade eu falo pra você cara eu pago pra você colocar o meu vídeo nesses 50 sites seu e o que que acontece? é os seus sites vai passar autoridade pro meu vídeo entendeu? isso aqui não tem nada a ver com comprar views é comprar like nada cara são backlinks entendeu? simplesmente é essa pessoa aqui ela vai colocar o seu vídeo em sites de autoridade e vai passar autoridade pro seu vídeo e vai ranquear o seu vídeo aqui ó como vocês podem ver aqui embaixo ó ó 100 backlinks permanente 100% ativos de alta qualidade otimizados ó o it hat chapéu branco o que que é? o youtube permite são todos manuais simplesmente ele vai pegar o link do seu vídeo entendeu? e vai colocar nos sites de autoridade ó pr10 autoridade 10 autoridade 8 entendeu? 100% manual o it hat entendeu? isso aqui o youtube permite entendeu? só que cara é é um serviço pago entendeu? vou deixar na descrição pra vocês aí é um serviço pago infelizmente cara o marketing digital é uma profissão cara você tem que investir pra ter resultado entendeu? ó rapaziada eu tô aqui na minha monetize ó como vocês podem ver ó é minha conta João Santos ó foram 29 vendas ó 29 registros tá vendo? ó com comissão de R$46,90 por cada venda venda de R$127 eu ganho R$47 é R$46,00 de comissão ó tá vendo? R$46,39 aqui eu ganho um pouquinho mais R$46,90 R$39,00 e assim vai ó tá vendo? R$46,39 R$46,39 pode ver que não tem nenhum corte do vídeo aí ó tá vendo? ó e assim vai ó tá vendo rapaziada? então ó tudo completa tá vendo? vocês podem ver aqui ó completa 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 boleto entendeu? 29 registros 29 vendas até agora pelo menos e não foi com esse canal de emagrecimento entendeu? porque esse canal meu aí tá parado eu não uso é mais ele ó vocês podem ver aqui ó 46 de comissão tá vendo? página 3 página 4 e assim vai ó tudo completo tá vendo? completa cartão completa e rapaziada é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo entendeu? qualquer dúvida me chama lá no Instagram pergunta lá que eu vou estar ajudando todos todo mundo deixa nos comentários aí e produza shorts que é o futuro do YouTube e